Estás preparada para dar a conhecer a tua terra? Sim. Um, dois, três, vamos a isto? Bora! Quem é? Quem é? Quem é que vem aí? É a malta de Viana que chegou agora aqui! Ai! Bom dia! Canta muito bem, não canta? Muito. Ah, que mentirosa! As pessoas gostam mesmo de ti para dizer que cantas bem? E essa senhora ouve, não é? Soborda como as outras! Escolhi este sítio porque é o ponto alto de Viana. Aqui o santuário de Santa Luzia está sempre cheio de crianças, de escolas, de pessoas de todas as idades, de turistas. É de facto um sítio único, com muita luz, muita paz. Nós não gostamos muito uma da outra, mas estamos a ver melhor com frio. É. Para mim a igreja mais bonita do mundo é Santa Luzia e tem esta vista maravilhosa. Deslumbrante. Deslumbrante mesmo sobre Viana. Aqui tu consegues perceber como esta cidade é bonita. Vamos aquecer um bocadinho? Bora! Isto tem poucas escadas. Anda, eu ajudo-te. Vês, olha, é turistas. Olá! Olá! Aqui em Viana, pelo menos nas festas da Nossa Senhora da Agonia, que é a maior rumaria da Europa, tu tens sempre, tens sempre muita gente. Tens sempre gente de todo lado, todo mundo. A Melania vai de elevador. Aqui vê-se tudo. Aqui vê-se tudo. Olha, ali estás a ver aquela grande avenida? Sim. É a avenida dos combatentes da grande guerra. Eu vivia ali e a minha escola da primária era ali. Eu ia todos os dias a pé para a escola, mas tinha medo. Eu tinha um pânico de andar sozinha. Então eu obrigava as minhas tias a ficarem aqui à janela. Isto é um cruzamento bom para ti. Isto aqui é tudo. Estas tias aqui? As tias. Eu ia andando e dizia, estás-me a ver tia? Estás-me a ver? Ia andando o caminho todo, estás a olhar para mim tia? Siga. A minha sala era a sala 7. Está tudo bem? Está. Yes. Você já não entravas aqui há quanto tempo? Então, tenho 32. É fazer as contas? É porque isso é muito tempo. Olha o Alexandre lá embaixo com o drone. Olha o drone! Olha o drone! Não corre, corre, sem saída. Quando é que começou o bicho no teatro? Com quatro anos. Com quatro? No infantário. Descobriram que eu fixava assim coisas, porque eu não sabia ler, não é? Diziam-me coisas que eu fixava e dizia de uma forma muito engraçada. Oh, que bom ver-te. Sim, senhora. E a ti também. Está toda a correr bem com ti? Está toda. A senhora foi um dos grandes responsáveis pela... Sim, senhora. Foi o meu primeiro professor de teatro. Nós fomos para a Madeira com a... Com o vento da Horta. Com o vento da Horta. Estive com a Armanda já também. Estive esta? Ai que bem. Não, mas tivemos... Foi... Tinhas aqui a sete, oito? Tinha. Tinha com oito. Mas já na altura revelava grande talento? Já, muito interessada, muito insistente, persistente. Eu um dia fui ao site dela e fui curiosidade ver o corre com o dela e tudo e ela não omite nada do que de onde começou, como começou e com quem começou. E isso nunca me esquece. Ai, que esta viagem já está a chorar demais. Já representaste-te muito aqui? Não. Infelizmente. Gostava muito de vir cá com o monólogo que eu tenho. Seu Vina Godinho, que é um espetáculo... Estive perto, estive em Arcos, porque também gravei lá uma novela e desenvolvi um carinho com a cidade, mas gostava de vir aqui. Senhor Presidente da Câmara. Está de mirar. Está a ver? Eu não estou a dizer nada. Este teatro é maravilhoso. Nem tomo-te a Cunha. Este teatro é muito lindo. É muito bonito. E este monólogo ficava bem lá no teatro. Este monólogo ficava bem todo lado. Estou no meio da praça. É, né? Esta França é alvorada, meu povo. Agora é a alvorada das gaivotas, não é? Mas, nas festas, isto às oito da manhã, está cheio... Oito da manhã, hã? Oito. Está cheio de bombos, com os gigantones, com os capetudos. Eles vão dando a volta, vão dando a volta e vão tocando. E estão a dar tudo. Mas é que estão a dar tudo vários dias, sem parar, horas e horas e horas. É amor. Olha o Bruno! Olha está ele! Quando era pequena... Vinhas ali da casa das tias? Vinhas ali da casa das tias e ia ali para a minha creche. Ai, agora vou ver. Já não tem nada a ver com o que era. Foi apanhada. Vá, vai lá para a escola. Adeus. Adeus. Não! Não! Parece... Primeira vez que a minha tira me veio trazer à escola. Eu chorei tanto. Quem nunca veio a Viana, tem que vir a Viana. Tem que vir. Isto é fantástico. Lá está outra vez Santa Luzia, não é? Santa Luzia. Dia abençoada. Namoraste-te muito aqui em Viana? Ui, agora pegou-te de maroto. Namorei sim senhora. Qual é o melhor spot? Como qualquer boa minhota, namorei sim senhora. Tem um coração de Viana. Claro! Há vários bons spots, sim. Sim. Eu confesso que tenho muitas saudades da Marina de Viana. Porque no meu tempo o namoro era bastante inocente. Sim. E no meu tempo eu sou uma pessoa nova. Atenção, eu tenho 32 anos. Mas mesmo assim hoje em dia as coisas já estão... Valha-me Deus. Uma velocidade. É uma velocidade tão grande que até assusta. Mas Viana é tão bonita, é uma cidade tão romântica que... Se calhar já estou super desatualizada. A malta daqui já... Ui! Já foste! Até agora já... Nada a ver. Coração! Uh! Olha! Mata! Está aqui uma vespa! Ai! Da cá! Estou brincando. Nem vespas nem moscas matam. Além de matar... O que é imperdível é quem vem aqui a Viana. Bolas de Berlim. As bolas quentes fazem bem as dentes. As frimaduras fazem bem as dentaduras. Bolas de Berlim... Já viste? Olha aqui. Quantas idades de gente. Claro, é a hora da bolinha. A hora da bolinha. É a hora da bolinha. Já foram... Espero que não tenham ido todas. Deixem-me ir lá. Mas olha, é uma bola especial? A melhor bola de Berlim da Europa. Eu tenho uma abração pela cozinha, que é uma coisa... Isto é demais. Apesar de estar a fazer a novela, a impostora está a imposturar aqui. Eu quero sempre cá, até com as minhas meninas. Como é que vocês estão? Estão quentes. E boas. Ai, meu Deus. Parola! 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 Ai, que estás tão quentinha... Ah, e então... Isto não é amor... É só interesse. Existe também. Lojas regionais, há sempre... Quero que eu puder comprar ouro... Vale a pena! Vale a pena! Coraçãozinho de Viana! Vale a pena! Nós temos peças maravilhosas! Magníficas! Peças lindas! Espetáculo! A Armanda, ela tem uma loja regionais. Estou à espera de que ela me faça uma camisa há meses. Nós aprendíamos isto na escola. É? Sim. A minha camisa... O que é que há-nos a fazer aqui? A minha camisa... O que é que há-nos a fazer aqui? Vim aqui com os senhores cá à loja. Ai, já vem com a televisão. Ah! Onde é que estão as castanhas? Olha, tem gostado de tu ver na tua carne meio estranha. Canta bem, não canta? Praça da Erva. Praça da Erva. Mordoma. Tenho uma camisola com este grafite. Esta rua muito movimentada à noite. Foi nesta rua que começaste a fazer teatro? Foi aqui? Foi aqui. Nesta rua que vai dar a ser? Rua do Poço. Eu vivi aqui. Chama-se Rua Grande. Vou surpreender a Dona Manuela, que é amiga das minhas tias e é onde elas fazem compras até hoje. Olá, Dona Manuela! A minha menina está sempre na mesma, sempre bonita. Ai, que bom! A minha casa. Era uma casa muito engraçada. Tu não querias ter, tu não tinha nada. 124. Sim, eu morei aí. Moraste? Morei. Tu não és a que tu fazes telenovelas? Sim. Morei aqui neste andar. És um andar esquisito, uma Melénia ou não sei quê. É isso, Melénia? Eu sou amiga daqui da Tia Nela. Muito gosto. Boa tarde. Boa tarde. E agora vamos para onde? Vamos à marina? Agora vamos ao jardim, marina. Jardim, vamos marinar. Bora. Let's go. Vianna está sempre em festa. Vianna celebra-se a si própria e às suas gentes e à sua tradição. Sempre de uma forma muito genuína. Consegue chegar a várias pessoas de várias idades, envolvê-las e aproximá-las. E criar harmonia com a coisa também do moderno. Nós vimos aqui esta construção da marina, já vimos também a biblioteca. Quais é que são as festas mais importantes, Vianna? As festas da Nossa Senhora da Agnia. É a maior rumaria da Europa. Onde tens a procissão ao mar, os pescadores saem com os barcos todos enfeitados e com os santos que saem da igreja de São Domingos e levam a passear e depois voltam. Eu, o ano passado, não desfilei, mas fiz a procissão ao mar de barco. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Vianna, é isto? Comes muito, mas também caminhas muito. Andas muito a pé. Andas de uma pastelaria para a outra. Olá. Temos duas sugestões de bacalhau, uma tradicional, uma menos tradicional. Aqui é o bacalhau assado tradicional, com batatinha a morro e pencas cozidas e salteadas. E aqui, o único ingrediente novo, que não é novo, é simplesmente azeite e azeitona preta em pó e que depois se mistura com o azeite e dá este azeite preto que lhe dá um gostinho fabuloso. Eu confesso, eu adoro arroz de cabidele. Hã? Vamos virar? Sou do Ninho. Vira a câmara para lá, porque nós vamos a seguir dançar o Vira. Vamos ver. E virou. Eu vou, ela não sei. Eu sou do Ninho, sou do Ninho, de Viana Natural. Eu sou do Ninho, sou do Ninho, de Viana Natural. Eu sou do Ninho, sou do Ninho, de Viana Natural. Quem não conhece Viana, não conhece Portugal. Como é traponas. Não conhece Portugal. Olá, olé, 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 olé! Quanto é que é? Pagar, paga-se no fim. É? Ó, pá... Tem passarinho e tudo. Vamos lá. Nunca tirei. O senhor diz sempre para olhar para o passarinho ou não? No momento que for para tirar eu digo. Já está. Não disse olha ao passarinho? Olha ao trono. Ah, vocês já são adultas, já estão no meio do mundo. É só aos meninos, aos pequeninhos. Oh! Bem, está um espetáculo. Diz adeus aos senhores. Olá, olé, 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 olé! Beijinhos! Adeus! Viva a Viana! Quem é? Quem é? Quem é que vem aí? É, mal para a Viana. Vamos olhar para o passarinho?